Fala galera beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Mini DayZ, acabou de ser lançado aí dia 3 de julho, ele tá de graça, o link eu vou deixar aí na descrição do vídeo E pra jogar ele é muito fácil cara, tipo você só tem que jogar pelo browser do seu navegador aí, o Chrome, Internet Explorer, Firefox, qualquer um funciona Só iniciar ele aí, é a primeira vez que eu tô abrindo aqui, então vou dar uma olhada primeiro aqui em customizar o personagem, vamos ver skin Deixa o negão aqui, cabelinho de emo, careca, calvo Deixa aquele cabelinho de emo Vamos ver a cor do cabelo Deixa a pretinha assim Beleza, voltar Vamos nesse aqui, Xernaros Aí, caramba Ó, A e B, você anda pro lado e pro outro W e S, você sobe e desce Aqui você começa Normal né, DayZ, já começa um pouquinho com fome Água também, mais um pouquinho A vida tá cheia Deixa eu dar uma olhada nesse aqui Parece que eu tô andando pra trás Como dá zoom Sei lá, parece que eu tô andando meio que pra trás Eu vou baixar aqui embaixo Olha isso, cara, não sei o que que é Eu acho que se é um servidor, se o jogo é assim Cara, eu vou criar o meu servidor, cara Calma que eu já volto Bom pessoal, acabei de abrir aqui o modo O modo single play dele Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Tem como continuar Tem como continuar, mas eu não criei nada ainda Tem activements Vamos aqui, novo jogo Novo, regular e veterano Vou no regular Xernaros ou Narváquia Algo assim Opa, Xernaros Que é o padrão Eu não sei, acho que aqueles servidores lá estavam meio que lagados Então vamos ver aqui Se o single player, ele é meio travadão mesmo Aí nasci Eu acho que não, ele tá de boa aqui Era aquele servidor que tava meio lagado Ele é dessa distância mesmo Eu acho que não tem como mudar azul Deixa eu dar uma olhada aqui Netbook mod Dá pra mudar um pouquinho de resolução Dá pra deixar assim Vou deixar assim Vou deixar desse jeito aqui Porque Vou ver ainda Não sei nem como que eu editei esse vídeo, cara Porque ele tá meio que quadrado aqui na tela Não sei se eu esticar vai ficar muito ruim Tá, beleza Pra cá O que a gente sempre faz, cara Quando nasce perto do mar É seguir o mar, né Pra cima Ou pra baixo, sei lá Aqui já tem alguma coisa O que é isso aqui Acho que não é nada Porra nenhuma Eu vou seguir essa estrada aqui, cara Olha isso, cara Olha a água A água e a comida já Ô, porra É um zumbi, véi Fudeu Corre, bicho Corre Já era Aí Fica aí, zumbi Pelo menos esse aí Não fica vindo atrás Aqui Aqui Achei uma casinha Rapaz Porra Porra, foda que ele tem um zumbi, cara Sabe quem vai aqui, não? Agora Eu não sei como é que abre essa coisa Deixa eu ver Tem que apertar é Tem um mapa Tem um mapa O mapa abriu um site Aqui, cara Ah, olha aí Deu um mapa aqui O pessoal quiser ver onde tem que ir Mapinha grande, cara Olha isso Nossa, a gente nasceu no canto desse aqui Deixa eu ver Pode ser por aqui, cara É, tem bastante coisa Supermercado Tem um silo Tem militar base também Parece que tem carro também, já Ah, F F Só apertar F Opa Opa Melhor do que nada, né? Vamos abrir aqui Não tem nada Será que a frente dele abre, não é? Não Foda esse zumbi aqui, velho Tem um confronto aqui agora, hein? Ups, eu acho que não Sai, zumbi demoníaco Deixa eu olhar a casa, filho da puta Uff, tranquei Ah, aqui Achei uma bebida Já vai ajudar Bala E outra blusinha Deixa eu ver como é que bebe isso aqui Ah, botão direito aqui na bebida E beber Caralho, olha isso, velho Comida, como é que já tá? Como assim, velho? Ah, vou aproveitar e batendo essa porra aí Beleza, agora minha vida tá caindo E eu não tenho plano pra fazer Ô, porra Rapaz, até nesse jogo aqui tem muito desvio Tem muito desvio Tem muito zumbi, cara Putz, minha vida tá caindo ali por causa daquele soquinho Opa, tem corda aqui Você nem se acorda Ah, não, é madeira Para, zumbi, porra Deixa eu correr sozinho Putz Outro já, velho Caralho Como assim, velho? Consegui trancar Botão direito e comer Vamos ver se tem como usar essa blusa Pô, pior que não tem, cara Combinar E agora, velho? Como é que eu vou? Vaza, 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 vaza Aí, aí Caralho Corre, filho Para não Putz, só de vida Mas também tem dois zumbi Aí Pega O que é isso aqui? Acho que Não dá para pegar Tem que comer primeiro Aí A comida subiu agora, hein Vou comer isso aqui também Aí A comida já está tranquila Nossa Senhora, velho Vai que é tanto zumbi, cara Ixi Começou a chover O que é que eu vou fazer aqui, cara? Meu Deus O tanto de zumbi que tem isso aqui, velho Tá, abri Vaza aí, vaza aí Vaza aí Sai 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 Ah, zumbi não entra nessas paradas Eu vou dar a volta aqui Vou tentar empolgar eles Olha aquilo ali, cara O cara parece que usa em bolts Essa porra E vamos beber isso aqui, cara Nem beber, eu comer Acho que é bacon Nossa, tô precisando de água Olha aquela porra ali Eu vou tomar uma porrada Ixi Falei que ia tomar uma porrada Caralho, velho Não dá para fugir de suas porras Um tanto, velho Fica aí, sua porra Vem pra cá, velho Ih, tem alguém dando tiro aqui, velho Não é eu que estou dando tiro, porra Oxi Como assim, velho Ah, caralho Tá bom, mas deu para mostrar aí Como é que está o jogo Não vou deixar muito longo não Tem que editar rapidamente isso aqui Para vocês verem Então se quiser jogar aí O link está na descrição Você tem que logar com alguma conta Na B10, se não me engano A empresa Loga com sua conta Adicione um jogo na sua conta É só clicar lá que está de graça E comece a jogar aí Pelo seu navegador Se você gostou aí Deixa o like Falou